Fugindo de Portugal hoje é, né, o senhor? Tentando andar no Mediterrâneo. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, querido? Me fala desse doce. Vamos lá. É com maçafilo, não é? Isso, é um doce tipicamente feito na parte otomana nossa do Mediterrâneo, tá? Então ele é muito na Turquia, um pouco no Líbano também. Também se come. Tá? Se come muito. E eles gostam muito. Então, vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai precisar, e tá tudo ali, eu vou aproveitar pra ler, uma xícara de chá de amêndoas descascadas, uma xícara de chá de nozes, uma xícara de chá de pistache descascado, uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma colher de chá de canela em pó, três colheres de sopa de manteiga e uma maçafilo. Isso, uma unidade. Cláudio, tô começando aqui, a gente vai fazer uma calda primeiro. Tá. O que você já colocou aí? Aqui eu coloquei o açúcar, a água e agora aqui o mel. Tá. Tá? E aqui a gente vai começar ela naquilo que eu ensinei da última vez, né? Vamos fazer calda, vamos fazer com um pincelzinho pra não ter... Problema, né? Problema de açucarar. E respeitando as laterais. E no segundo passo, depois, a gente vai usar essa manteiga, eu vou dar uma aquecida. Cuidado com a tua massa que ela seca muito aqui, viu, né? É, eu já percebi aqui. Você viu? Depois embaixo. E eu vou colocar isso aqui. Hum, água de laranjeira? Água de flor de rosas. Flor de rosas? Flor de rosas que a gente trouxe. Deixa eu cheirar de novo, que então eu tô mal de cheiro. É mesmo. Um perfume. Maravilhosa, um perfume. Parece um floral. E quem não tiver isso? Pode usar flor de laranjeira também. Normalmente a gente acha nas casas árabes, as casas do oriente, tá? Isso pra gente fazer a nossa calda. Pra gente fazer o recheio, Cláudio, vamos começar aqui. A gente vai misturar o açúcar, tá? Mascava o nosso. Esse açúcar tá parecendo demerara? Ele lembra um pouco demerara, eu usei o mais limpo, eu não gosto muito daquele... É, o mais clarinho, né? O mais clarinho. Eu não gosto, porque ele é até menos forte, Cláudio. Tá? E a gente vai processar um pouquinho as nossas amêndoas, tá? As nozes. As nozes, as amêndoas, perdão. E os pistachos. Então vamos só tirar da frente aqui. Pode, vamos lá. Tá bom? Como é que vai o Vilachã, lá Campos de Jordão? Muito bem. Muito frio ainda, viu? Temporada muito boa, né? Não posso reclamar, trabalhamos bem. E o frio continua e Campos de Jordão continua cheio, graças a Deus. Isso é importante. Todo mundo aproveitando, né? Com certeza. Já que é pra fazer frio, vamos tomar frio em Campos. Vamos tomar frio em Campos. Então aqui a gente processa alguns, tá? A gente fazendo. Isso depois vai ser o recheio, tá, Cláudio? Tá. E a gente vai trazer... Eu trouxe hoje essa receita porque ela, em vários países, ela é feita de algumas formas. Ou ela é feita fechada, ou ela é feita como um rolinho, ou ela é feita aberta como a que eu trouxe hoje, que é mais na parte da Grécia e Turquia, tá? A gente vê de vez em quando, né, em Caças Lipaneses, em São Paulo, em rolinho. Em rolinho. O rolinho. Eu gosto mais dela abertinha, assim. Eu acho mais interessante, tá? Uma cestinha. É, uma cestinha. Você serve lá? Eu sirvo normalmente em eventos que eu faço. Eu só gosto. O pessoal gosta muito e é uma sobremesa boa e rápida. E ela também gerou... Ela... Essa receita que a gente fala do árabe, né? Essa herança árabe, ela deixou esse legado da Massafilo pra gente. É. Na adoçaria portuguesa. Então a gente... E ela é tão... Delicada. Delicada. Tão delicada. Então... Essa você compra pronta em todo supermercado tem. É, porque se for fazer uma bolinha de um quilo, dá pra abrir o tamanho do estúdio aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Dá um trabalho danado. Onde você encontra a Massafilhada, você encontra a filha. Normalmente. No mesmo bloco do supermercado. Tá. Então aqui a gente processou... Um pouco eles, tá, Cláudia? E vamos levar ele pro... Junto com o açúcar. Junto com o nosso açúcar, tá? Esse preparado, Cláudia, na verdade, ele é a seco, tá? E depois a gente vai regar ele com a calda pra assar, tá bom? Ah, tá. Ele entra seco no forno. Ele entra seco no forno, tá? Aham. E aqui... Eu vou até separar um pouquinho aqui no canto também, depois. Aqui a gente vai pegar o limão siciliano que eu tenho aí da receita. A gente vai espremer ele na calda. E a gente vai fazer o zeste dele aqui, tá? Na calda a gente vai uma xícara de chá de água, que tá lá no fogo, com um pincelzinho ele passou. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Isso. Uma xícara de chá de mel. Duas colheres de sopa de suco de limão, limão siciliano então, né? Isso. E uma colher de sopa, que ele usou, de água de rosas. Mas pode ser a flor de laranjeira também. Isso. Então enquanto a calda ficar pronta, eu vou dar um recado aqui e já venho, tá bom? Tá ok. E agora, né, o senhor? Cláudia, chegamos aqui. Eu peguei só, coloquei no nosso micro-ondas um pouquinho, a nossa manteiga. A manteiga, pra dar uma derretida. Pra dar uma derretidinha. E é rápido no forno? É, é um pouquinho mais demorado, Cláudia. Isso que eu ia falar agora. Esse doce não pode ter pressa, é igual o forno de suspiro, tá? Bem fraquinho. Bem fraquinho. Se a dona de casa precisar, coloca até... Uma vassourinha. Uma vassourinha, um cabo... Um cabo de colher de madeira. Um cabo de colher de madeira. Pra deixar meio entreaberto o forno. Isso. E aqui, a dona de casa, aqui, o nosso ouvinte, pode ir colocando, interfolhando. Tá. Tá? Vai... Quantas vão? Normalmente eu coloco três, tá? Nessa aberta. Passa a manteiga, você desuntou tudo. Isso. E vai interpondo aí, né? Interpondo. Pra gente chegar nesse ponto. Essa é normalmente a grega. E solta fácil, depois? Solta. Por isso que eu fiz na porcelana. Tá. Se fizer de alumínio, naquelas normais, normalmente ela dá uma grudadinha. O alumínio, ele tende a ser poroso e gruda. Então, todo o doce... Eu costumo até fazer bolo em porcelana. É? É. Que é menos problemático. É verdade. Essa aqui é uma, que a gente já vai rechear ela. Essa daqui é a outra, que é a fechadinha. Tá? Ah, é. Que tem mais abertinha e mais fechadinha. Isso. Tem uma que é tampadinha. Uhum. E aqui a gente... E hoje, ainda no fim de tarde, ele vai fazer o cuscuz marroquino com frango. De um jeitinho um pouco mais diferente do que o pessoal costuma conhecer. Que é uma... É uma culinária que eu sempre gostei muito. Eu até lecionei, gosto muito. Eu acho uma... E é uma culinária muito fresca, né, Cláudio? Aqui a gente coloca o nosso recheio. Você tem feito muitos eventos, não sei. Até tenho. E julho tem sido bem puxado pra gente, viu? Tem sido bem puxado. Mas, graças a Deus, a cruz nunca é mais pesada que a gente pode carregar. Não, Deus não faz isso. Não faz isso com a gente. Agora, você faz em que locais, assim? Só em campos, não? Normalmente, eu faço na região nossa aqui do... Campos do Jordão e Serra. Então, olha, eu já vou deixar com vocês os contatos. Doze... Esse é do Vila Xã, né? Isso, isso mesmo. O contato é doze, o código de área, que é Campos do Jordão. Doze, três, meia, meia, três, quatro, sete, zero, dois. Doze, três, meia, meia, três, quatro, sete, zero, dois. E o site lá é vilaxã.com.br. Onde fica teu restaurante? Conta aí pro pessoal. Na Avenida Engenheiro, Diogo de Carvalho, número 99, ali na Vila Capivari. Tá bem no centro. Aberto. Do meio-dia às quinze e depois das dezenove às vinte e duas, Cláudio. Uhum. Tá? Você tinha falado que você costuma ver isso nas casas libanesas em São Paulo. É essa aqui, tá? Então, a gente vai só respaldar ela aqui. Uhum. Já ressecou um pouco. Ela resseca. Ela você não pode deixar no tempo, assim, ainda mais aqui que tem ar-condicionado. Ar seco, que normalmente ela... É verdade. Você já tira a massa fila e já faz. Pronto. Quanto tempo, mais ou menos, ela fica? Agora a gente vai com ela pro forno a 140 graus por pelo menos 40 minutos. Tá. Ela é bem... Bem tranquila. Essa aqui é o que você costuma ver muito em São Paulo, né? É. Tá? É. Ela é feita mais ou menos assim. É isso mesmo. E assim. E voilá. Fica como um pacotinho. Um pacotinho. Tá. Um rolinho. Aqui a calda nossa, Cláudio. O ponto é esse. Isso. É o nosso ponto que agora a gente chegou. Vou mostrar ali de cima. Peraí. Vou mostrar com a outra câmera. É só baixar a espuma aqui. Ele sobe, né? Ela sobe todinha. Quase derrama. Você não mexeu em nenhum momento. Só agora. Tá. O que a gente vai fazer no final? Só pra aromatizar. Todo ácido tem que ser colocado no final, porque senão ele perde o sabor, Cláudio. Ah, é? É. Em tudo? Então toda vez que você for... Qualquer doce, qualquer coisa. Qualquer situação. Tá? Então toda vez que você for levar um ácido para dar aroma. E principalmente também ela. Canela. A canela. Tá? Também muito presente, né? Aí a gente vai assar essas daqui, Cláudio. Uhum. Tá? E vou te servir uma agora. Tá. Mas como que você coloca? Você coloca pra ir pro forno, é isso? Isso, assim. Posso? Não, não. Mas a calda é depois? A calda é depois. Ah, é depois. É depois. Ela só entra no final? No final. Pra ela encantar. Ah, entendi. Tá. A calda é só depois que sai do forno. Isso. Você tem lá no forno? Vou pegar uma lá pra você. Então mostra lá como é que é, né? O senhor. Olha lá, ó. Cuscuz marroquino com frango no finalzinho do nosso programa hoje. Pode? Posso pegar uma daqui? Ah, essa que foi assada. Isso, essa que foi assada. Pega aquela lá, ó. Posso pegar essa. Pra você pôr a caldinha. Pode pegar. Posso te servir também? Pode. Não vai dar pra eu comer agora, porque o doce requer um pouquinho mais de trabalho. E o nosso tempo hoje, gente, tem tanta coisa nesse programa hoje, né, Ossinho? É mesmo? Não dá pra parar um minuto hoje. Senão a gente não chega no... Quinta-feira brava. Quinta-feira brava, menino. Mas eu vou te comer depois, viu? Gostosa. Tirou do forno, já coloca? Já coloca a calda. E você colocou uma filhinha ali, hortelã? Um hortelãzinho. Que bonitinho, né, pequenininho? Na verdade, foi os meninos, o Fê. É? Olha. Mas encantável. Que coisa mais linda, gente. Nossa, que lindo. Lindo mesmo. Pede pra mamãe fazer, porque além de lindo, é gostoso demais. Vou te comer, viu? Daqui a pouquinho eu venho. Meu amor, um beijo. Até mais tarde, então. Até daqui a pouco. Vai preparar a nossa culinária final. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto